Eu quero dar uma dica para você a respeito do tamanho. Essa é uma peça de tamanho GG. O que acontece? Se você quiser fazer ela menor, você vai reduzir aqui a quantidade de carreiras, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um tanto de carreira, se você quiser diminuir ela, não precisa chegar até essa parte que eu cheguei. Você diminui dois centímetros para um tamanho M, três centímetros para um tamanho P, tá? Por quê? Porque quanto mais você faz aqui, mais você aumenta. Olha, aqui nós vamos aumentando. Então, quanto mais a gente fizer carreiras, mais comprido vai ficar a parte do corpo, a parte de cima. E maior vai ficar a parte lateral. Aí, ela vai aumentar mais ainda aqui. Então, se você quiser fazer ela menorzinha, eu indico a você fazer menos carreira aqui, tá? Menos carreira aqui em cima. Gente, eu não gosto muito de dar as medidas certas, porque cada uma de nós temos uma tensão de ponto, vai trabalhar com agulha diferente. É difícil, às vezes, você não tem o mesmo fio, você vai trabalhar com outro fio. Então, tudo isso fica difícil. Se eu te der uma tabela certinha aqui, eu acredito que mesmo assim não vai bater. Porque cada uma tem um corpo diferente. O P, para umas, tem pessoas que tem P, elas são mais baixinhas, mais altinhas, mas é magrinha. Então, dá muita diferença, porque cada corpo é um corpo diferente. Então, eu indico que usem fita métrica, tá? Usem. E à medida, você vai fazendo, vai colocando no corpo e você vai vendo o tamanho ideal aí para você fazer. É assim que eu também faço, ok? Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Para fazer essa peça, eu usei cinco novelos deste fio aqui, o Divine, da Teste e o Piratininga. Ele é a cor... Deixa eu ver aqui a cor dele. Ó. Ele é o Divine Divine Verde Escuro, tá? Eu usei cinco novelos. Agulha, dois milímetros. Tesoura. Agulha de acabamento e fita métrica. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, ative o sininho. Assim, você recebe as aulas. Eu tô sempre colocando aulas novas. Eu também tenho o Instagram, eu usei... É essa peça que nós vamos começar a trabalhar hoje. Essa daqui já tá pronta, é a pala. Nós começamos aqui, gente. Tá? No pescoço. Eu coloquei... Assim. Eu fiz assim, olha. Daqui até aqui, eu tenho 18 correntinhas. Daqui até aqui, eu tenho 12 correntinhas. Daqui até aqui, eu tenho 36 correntinhas. Novamente, eu tenho 12 correntinhas. E aqui, eu tenho 18 correntinhas. Eu tenho um total de 96 pontos aqui, tá? Aí, eu faço as correntinhas, aí eu vou trabalhar esta parte, corto meu fio, recoloco o fio aqui, trabalho esta parte. Aí, eu vou trabalhar unindo as duas partes, isso aumentando um ponto nas laterais. Aí, eu vou trabalhar até chegar o tamanho desejado. Eu vou passar tudo pra vocês, tá? Corto o fio, reserva, conto 12 pontos aqui, vou trabalhar 36 pontos, deixo 12 pontos aqui. Esses 36 pontos, eu vou trabalhar aumentando nas laterais, só no final de cada carreira. Eu vou aumentar até eu chegar no mesmo tamanho, pra ficar com as duas partes com o tamanho igual. Eu vou passar todo o passo a passo pra vocês. Eu quis mostrar assim, pra facilitar pra vocês aí, ter uma ideia do que nós vamos trabalhar. Depois, nós vamos continuar aqui, essa peça pra formar, se você quiser um cropped, uma blusinha, se você quiser um vestido, tá? E aí, fica a teu critério. Essa é a parte de trás das costas, e essa é a parte da frente, que vai ficar assim, vai ficar bem legalzinho, né? Então, eu vou começar ensinando pra vocês. Aqui, vamos colocar as 96 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, eu trabalhei 95 correntinhas, a primeira aqui, já forma uma correntinha, formando as três, já forma um ponto alto. Eu formo três correntinhas, e no primeiro eu faço um ponto alto. Eu tenho que ficar aqui com 96 pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cada correntinha, até o final da carreira. Completei aqui os meus 96 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar só uma parte, uma lateral. Eu vou subir três correntinhas, equivalentes a um ponto alto, e vou trabalhar no próximo ponto alto por 18 vezes. Aí, eu conto. Um, dois, três, quatro. São 18 pontos altos. 18 pontos altos. Eu vou virar, vou trabalhar só essa parte. E vou trabalhar aqui, um, dois, três, três pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer o ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, e dentro do mesmo espaço, um ponto alto. Ponto V. Vou fazer, novamente, um ponto V, pulando um ponto da base. Um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Novamente, pula um ponto, e faz outro ponto V. Sempre pulando um ponto da base. Vou fazer até o final dessa carreirinha aqui. Fiquei aqui com oito pontos Vs. Você percebe que eu tenho um ponto alto aqui, e oito pontos Vs. Chego aqui no final, eu faço mais um ponto alto. Em cima do ponto alto da carreira de base. Ficando com esse ponto alto aqui, nós vamos virar o trabalho. Vamos trabalhar as três correntinhas. E aqui, eu vou fazer um ponto V em cada ponto V. Vou trabalhar até chegar aqui no final. O aumento, gente, vai se dar sempre no final dessa carreira aqui. Tá? Você se baseia, porque senão a gente acaba fazendo errado. Essa parte aqui, eu vou deixar reta, e essa parte aqui, do lado da onde eu ainda vou, tem as correntinhas, você vai aumentando. Tá? Então, eu vou chegar até aqui, e aqui, eu vou fazer o aumento. Trabalhei oito pontos Vs. Deste lado, eu faço o aumento. Somente deste lado aqui. Eu venho na minha terceira correntinha de baixo para cima, vou fazer o ponto alto, uma correntinha, dentro do mesmo espaço, eu faço o outro ponto alto. Fiquei aqui, com um ponto V. Este é o nosso aumento. Então, eu trabalho o ponto V em cima daquelas três correntinhas iniciais da carreira de base. Agora, eu tenho nove pontos Vs. E assim, gente, eu vou trabalhar até eu chegar no tamanho desejado que eu vou te mostrar. Viro o meu trabalho. Aqui, eu vou fazer, olha, as três correntinhas, quatro, porque eu tenho uma correntinha de separação. Eu fico aqui, ó, eu vou trabalhar aqui, dessa forma, ficando com esse ponto V aqui. Venho aqui, e vou trabalhar todos os pontos Vs. Vou continuar o mesmo trabalho. Tá? Aqui, ó, eu já fiquei com um ponto V aqui, outro aqui, outro aqui. Vou chegar aqui, faço o meu ponto alto aqui normal. Continuo esse trabalho aqui até eu chegar... Até eu chegar aqui, gente. Até eu fazer essa parte aqui, ó, todinha. Tá? Olha, vamos supor que aqui eu já terminei o meu trabalho. Tá? Terminei aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É, vai ficar assim. Essa parte é aqui. Eu vou chegar até aqui. Eu trabalhei daqui até aqui. Olha, eu vou contar desde o início das carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Eu corto o fio e vou reservar esta parte aqui, certo? Vou reservar esse pedaço. Aí, eu recoloco o meu fio. Olha, eu recoloco o meu fio aqui e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar o mesmo processo do lado de cá, tá? Vou recolocar o fio e fazer a mesma coisa. E trabalhei os dezoito pontos altos, viro o meu trabalho. Vou subir as três correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto V. Pulo um ponto da base. No próximo, um ponto V. Vou ficar aqui com os oito pontos Vs. Chego no final, faço o ponto alto. Aqui não aumenta, vou aumentar só do lado de cá. Vou trabalhar as três correntinhas. Dentro do ponto V, eu faço novamente o ponto V. Até o final da carreira. Cheguei no final da carreira. Eu tenho aqui, por enquanto, oito pontos Vs. Agora, nós vamos aumentar. Nesse último pontinho aqui, nós vamos trabalhar... Uma correntinha e dentro do mesmo espaço, outro ponto alto. Ficando aqui com o aumento, que é o nosso aumento. Agora, eu tenho nove pontos Vs. Eu viro o meu trabalho, eu posso fazer assim. Põe uma correntinha dentro do ponto V e trabalho quatro correntinhas e faço o meu ponto V aqui. Fica mais bonitinho assim, né? Fazendo um pontinho aqui dentro. Um ponto V e um ponto V. Dessa forma, gente, eu vou trabalhar... Eu vou trabalhar até chegar novamente. Olha, você percebe que vai aumentando essa parte daqui, tá? Eu vou trabalhar... Olha, ele fica assim. Depois. Vamos supor que eu já cheguei aqui embaixo, tá? Que vai ficar assim, ó. Essa parte aqui, eu vou trabalhar as duas partes iguais. Eu já contei aí pra vocês, né? Quantas carreiras nós trabalhamos aqui. Chegando aqui... Chegando aqui... Eu vou continuar o trabalho unindo as duas partes e aumentar essa parte de baixo aqui. E aqui, eu continuo aumentando, tá? Eu vou fazer aqui só o aumento até chegar aqui, só pra vocês verem como que eu uni aqui. Mas não tem segredo. Faz esse lado e continua fazendo o outro. Completei aqui... Suponhamos que eu completei aqui 14 carreiras. Completei aqui 14 carreiras dos dois lados, certo? Pra ficar desse jeito aqui. Olha, 14 carreiras e 14 carreiras. Eu não vou fazer novamente, porque eu vou só perder tempo e... Acho que não tem necessidade. É só você continuar esse trabalho até chegar 14 carreiras. Claro que lembrando que você vai tá aumentando aqui, tá? Aumentando aqui no final de cada carreira. Bom, cheguei aqui, olha... Aqui eu tenho as minhas carreiras. Aqui tá faltando uma carreira. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa carreira unindo aqui. É a união que nós vamos fazer agora. Aqui eu tenho uma carreira... Aqui eu tenho uma carreira... Desse lado eu tenho uma carreira a mais do que aqui, tá? Eu trabalhei ela até aqui normal. Eu faço aqui um ponto alto. Uma correntinha. E neste ponto alto aqui... Aqui, eu vou fazer outro ponto alto. Aqui, se você perceber, eu já formei um ponto V. Tá? Na próxima carreira, você percebe ele melhor. Olha. Ficou um ponto alto do lado de cá. Uma correntinha. Um ponto alto do outro lado. E vou continuar aqui trabalhando... Os meus pontos Vs normal. Tá bom? Olha. Ponto V. No próximo ponto V. No próximo ponto V. No próximo ponto V. Na próxima carreira, aqui dentro, você vai trabalhar um ponto V. Tá bom? Não vai esquecer. Tudo ponto V. Então, gente, aqui, olha. Eu vou abrir pra você ver como que tá ficando certinho. Olha aí. Agora, aqui, nós vamos trabalhar e aumentando sempre aqui no final. Da forma como eu já expliquei. Aí, nós vamos aumentar. Nós vamos trabalhar aqui. Agora, nessa parte, nós vamos fazer... Vai ficar assim, hein? Olha. Aí, nós vamos trabalhar essa parte até aqui. Eu vou contar quantas carreiras tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Aqui tem quatorze e aqui tem quatorze. Tá bom? O que que eu faço? Eu corto o meu fio e reservo. A quantidade de pontos que eu fico aqui, eu vou contar pra vocês. Eu fiquei aqui com quarenta e um ponto V. Eu conto cada vezinho desse aqui, ó. É um ponto, tá? Cada vezinho desse aqui é um ponto. Fiquei com quarenta e um aqui. Essa parte, gente, eu fico com quarenta e oito centímetros. E daqui aqui, eu tenho vinte e quatro centímetros. Tá? Agora, eu corto o meu fio. Cortei o fio. Vou contar doze pontos altos. Recoloco o meu fio aqui. Vou trabalhar trinta e seis pontos altos. E aqui vai ficar mais doze pontos altos. E o meu processo é exatamente igual ao que eu fiz do lado de cá. Tá bom? É a mesma coisa. Vamos fazer junto novamente. Eu sei que vocês são aí tudo inteligente. Tudo pessoas rápidas. Que aprendem com facilidade, né? Tenho certeza disso. Olha. Aqui. Olha só. É isso aqui. É isso aqui. Certo? Vou contar doze pontos altos aqui. Vou trabalhar aqui a mesma coisa que foi feita aqui. Só que desse lado, a gente não vai separar. Aqui, nós vamos trabalhar reto. Eu nem sei se precisa eu ficar mostrando aqui. Porque é tão simples, né? Tão fácil. Nós vamos fazer um trabalho reto. Aqui eu conto. Esse ponto já foi trabalhado, certo? Então, eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar nesse daqui. E vou trabalhar... As três correntinhas. Duas, três. E vou trabalhar trinta e seis pontos altos. Um, dois, três. Olha aí. Trinta e seis pontos altos. Aqui eu tenho doze pontos. E aqui eu tenho doze pontos. Certo? Viro. Vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei do outro lado. Lembrando que o aumento é sempre de um lado. Em cada carreira, um aumento de um lado. Tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar as três correntinhas. No próximo ponto, um ponto V. Pula um ponto no próximo, um ponto V. Pula um ponto no próximo, um ponto V, até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, fiquei com dezessete pontos Vs. Eu tenho aqui, olha, o meu pontinho alto na lateral. Eu vou vir na terceira correntinha e fazer um ponto alto. Neste ponto alto aqui, quando eu virar, eu vou trabalhar o aumento. Três, quatro. E dentro do mesmo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Este aumento, tá? No início da carreira aqui, que nós vamos fazer. O restante, eu vou trabalhar tudo em ponto V. Gente, esse aumento, eu vou trabalhar até eu completar todas as carreiras necessárias. Eu vou contar pra você quantas carreiras que deu. Eu vou trabalhar dessa forma, com esse aumento aqui, até chegar aqui. Aqui, eu vou fazer o trabalho normal. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. O ponto V e um ponto alto aqui em cima da terceira correntinha. Mesma coisa, tá? Vou repetir esse processo. Viro o meu trabalho, faço novamente esse aumento que foi feito aqui. Eu vou fazer aqui no início da outra carreira. E assim, eu vou aumentar a cada início de carreira um ponto V, ok? Vou aumentando até eu chegar nesta parte aqui. Até eu chegar aqui. Olha, vai ficar assim. Assim, olha. Certo? Daqui até aqui. A mesma quantidade de pontos que eu tenho deste lado, eu tenho que ter deste lado aqui, certo? E a mesma quantidade de carreiras que eu tenho deste lado, eu tenho deste lado aqui. Então, as duas partes, elas ficam iguais. A única diferença é essa abertura. É a única diferença. O resto, elas têm que ficar com o mesmo tamanho, tá? Então, a quantidade de pontos são iguais para os dois lados. Tem que bater um com o outro. Olha, bater certinho aqui e aqui, certinho. E o comprimento também. Tem que dar certinho dos dois lados. Certo, gente? Então, eu nem vou contar aqui, porque eu sei que a mesma quantidade que eu já contei deste lado é a mesma quantidade aqui, para os dois lados, ok? Agora, aqui, nós vamos continuar a fazer a parte de baixo. Ficando assim, agora, nós vamos trabalhar... Eu não cortei o fio, eu deixei o fio aqui. Olha. Eu tenho a mesma quantidade de carreiras. Eu vou trabalhar aqui, nessa lateral, três correntinhas. Essas três correntinhas, eu vou unir nessa outra parte aqui, ó. Vou unir aqui. No primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Agora, aqui, nós vamos começar uma outra carreira. Eu vou fazer as três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou trabalhar mais uma correntinha, desculpa, mais uma correntinha. Ficando com as quatro correntinhas, porque essa uma correntinha aqui, ela fica no meio, tá? Porque eu vou formar o ponto V. Olha. E vou trabalhar aqui... Ponto V... Em cada ponto V... Até eu chegar aqui... Chegando nesta parte, eu vou fazer novamente três correntinhas. E vou continuar... Aqui. Olha. Vou continuar... Aqui, olha. E vou fazer a mesma coisa deste lado. Cheguei aqui no final. Olha, aqui ficou preso. Cheguei aqui no final. Eu trabalhei... Até o último ponto V. Vou fazer as três correntinhas. Vou pegar esta parte. Verifica se não ficou torto. E vou fazer em cima daquele pontinho... Dessa carreira, aqui, ó. Ó. Vamos pegar aqui dentro e fazer um ponto V. E vou continuar fazendo um ponto V. Até o final da carreira. Ó. Chegando aqui. Deixa eu virar assim. Chegando aqui. Eu encerro a carreira e continuo fazendo ponto V. Tá? Cheguei no final da carreira. Aqui você trabalha até o último pontinho. Você faz um ponto V, tá? Aqui. Aqui, olha. Aqui já tem um ponto V. Eu vou pular uma correntinha. Daquelas três correntinhas que eu trabalhei. Vou pegar na segunda correntinha. E aqui eu vou trabalhar um ponto V. Olha. Vai ficar somente um ponto V aqui no final da carreira. Venho na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo pra ficar bem dentro do ponto V. E vou iniciar uma próxima carreira. Fazendo aqui as quatro correntinhas e um ponto alto. Um ponto V em cada ponto. Eu vou trabalhar assim, gente. Por alguns... Por uns dois centímetros aqui. Tá? Eu vou trabalhar repetidamente. Eu vou fazer agora um trabalho circular com o ponto V. Olha. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pulo um ponto... Uma correntinha da base. E no próximo eu faço um ponto V aqui no meio. Tá? Então, agora é só repetir esse trabalho aqui. Esse processo. Por uns dois centímetros. Aí, eu vou ver mais ou menos uns dois centímetros aqui. E vou ver quantas carreiras eu vou trabalhar pra dar o tamanho certo. Aí, eu volto pra te mostrar. Trabalhei aqui. Uma, duas, três, quatro carreiras. Deu a esse pedaço, quatro centímetros. Agora, nós vamos mudar o ponto. Ficou assim, olha. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, encerrando assim essa carreira. Agora, eu vou trabalhar as três correntinhas. Eu vou fazer um ponto X. Aqui, olha. No intervalo de cada ponto V, vai ser um ponto X, tá? No intervalo, aqui, ó. Aqui é um ponto V. Nesses intervalos aqui, ó. Nós vamos colocar um ponto X. Aqui, eu vou fazer um. Então, eu tô aqui com as três correntinhas. Aqui é o ponto V. Eu vou vir trabalhando, cruzando, passando por cima das três correntinhas. Eu venho no ponto de trás e vou fazer o ponto alto. Aqui dentro deste ponto V, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, eu vou trabalhar aqui, ó. Aqui, um ponto V. Volto aqui e faz o ponto alto. Dentro do ponto V, eu vou trabalhar um ponto alto. Olha, aqui neste intervalo de cada ponto V, eu vou fazer um pontinho X. Eu vou pegar aqui e volto neste ponto, nesse espaço, e faço um ponto alto. E aqui dentro, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer mais uma vez. O ponto X. E aqui, um ponto alto. É simples e bem fácil. Olha, vai ficar assim. Essa é a primeira carreira. Vou fazer até o final da carreira. Cheguei no final da carreira. Vou fazer meu pontinho aqui, meu último. Olha, aqui eu fiz o ponto alto. O ponto V. E dentro desse ponto V, um ponto alto. Fecho aqui, na terceira correntinha, de baixo pra cima, com ponto baixíssimo. Eu fiquei em cima do ponto, do primeiro ponto V. Eu vou entrar aqui no segundo, fazer um ponto baixíssimo. Faço as três correntinhas. Eu volto no primeiro ponto e faço o primeiro ponto V. Este ponto, que ficou aqui sozinho, nós vamos trabalhar ele em relevo. Vou pegar ele dessa forma. E vou fazer novamente aqui, neste ponto V, outro ponto V. Eu vou pular este primeiro, vou vir no segundo, fazer o ponto alto. Volto cruzando na frente e faço outro ponto alto. Este ponto, nós vamos trabalhar em relevo. Novamente, pulo primeiro, vou no segundo, um ponto alto, volto passando a agulha pela frente e faço outro ponto V. Então, ele vai ficar assim. Este ponto em relevo e os outros pontos em X. Normalmente. E dessa forma, gente, nós vamos repetir essa mesma carreira. Vou chegar no final, fechar na terceira correntinha. Fazer aqui o meu ponto V, X. Ponto X. Um ponto alto em relevo, ponto X. Ponto alto em relevo, ponto X. Tá? E dessa forma, nós vamos repetir algumas carreiras. Trabalhei aqui, 15 carreiras. Daqui até aqui. Você conta gominho por gominho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Daqui, aqui, eu tenho... Daqui, aqui, eu tenho... Tenho 12 centímetros. Eu vou encerrar essa carreira. Eu venho aqui dentro do ponto X e faço um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Laço a minha agulha duas vezes. Eu vou trabalhar dentro desse ponto X, um ponto alto duplo. Formei aqui um ponto V com duas laçadas na minha agulha. Laço de novo duas vezes. Venho no meu ponto em relevo. Vou trabalhar ele ponto alto duplo em relevo. Novamente, entro dentro do X e vou trabalhar o ponto alto duplo. Uma correntinha, laço duas vezes e vou trabalhar outro ponto alto duplo dentro do ponto X. Eu vou trabalhar assim essa carreira toda até o finalzinho dela, tá? Na próxima, a mesma coisa. Aqui, ponto alto duplo, correntinha, ponto alto duplo, ponto alto duplo em relevo. Gente, nós estamos agora começando a fazer a parte da saia, certo? Ó, aqui dentro. Vou trabalhar essa carreira até o final dessa forma. Chegando no final da carreira, eu vou encerrar aqui. Vou recomeçar outra carreira, fazendo as quatro correntinhas. Ponto alto duplo, ponto V. Ponto V dentro do mesmo ponto. E o ponto, e o ponto em relevo. Aqui dentro, outro ponto V. Sempre trabalhando com duas laçadinhas, ponto alto duplo. Então, vou repetir a mesma carreira. Essa carreira aqui, nós vamos trabalhar três carreiras, tá? Eu vou fazer, eu fiz essa, tô fazendo essa e mais uma. Trabalhei uma, duas, três carreiras. Cheguei no final da carreira. Fiz o ponto alto duplo em relevo. Faço aqui um ponto baixíssimo, fechando. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer aqui dentro. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Mais um ponto alto duplo. E mais um ponto alto duplo. Um ponto alto em relevo. Ponto alto duplo. E vou repetir o mesmo processo. Esse trabalho, nós vamos fazer algumas carreiras. Repetindo a mesma carreira, tá, gente? Chegando aqui no final, fecha com um ponto baixíssimo. Caminha. E vamos continuar o mesmo trabalho algumas vezes. Nós vamos repetir essa carreira algumas vezes. Nós vamos começar a contar, olha, a partir da carreira que eu coloco dois pontos altos duplo, tá? Essa carreira aqui. Olha, essas daqui eu não vou contar agora pra vocês. Eu vou contar a partir daqui, tá bom? Então, eu tenho daqui até aqui, 21 carreiras. Eu tenho... 32 centímetros. 32 centímetros. De comprimento daqui até aqui, tá? Eu chego no final, gente, eu vou parar o meu trabalho aqui. Se você quiser a peça maior ou menor, daí você vai provando e vai vendo aí o tamanho que você vai desejar, tá? Eu vou terminar a minha peça aqui, olha. Eu vou contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer... Aqui dentro desse leque, eu vou fazer oito pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Ó. Oito pontos altos duplo dentro do leque. Eu venho aqui no ponto alto duplo em relevo e vou fazer ele ponto baixo. Esta sequência, eu vou até chegar aqui, tá? Vou fazer novamente. Ponto alto duplo, oito. E aqui eu faço o ponto baixo em relevo. Vou trabalhar até o final da carreira, até fechar a carreira. Ficando assim a última carreira, eu chego no final, vou fechar aqui, vou fechar aqui. Aqui no início do trabalho, vou fazer um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha. Agora, eu vou esconder esse fio aqui atrás, tá? Agora, nós conseguimos fazer a última carreira. Agora, nós vamos fazer... O acabamento aqui. Embaixo do braço. Deixa eu virar a peça. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Vou recolocar o fio. Embaixo do braço, fazer as três correntinhas. Uma, duas, três. E vou trabalhar ponto alto. Ao redor de toda a manga. Acaba. Não pode ficar muitos pontos e também você não pode colocar poucos pontos demais, tá? Ele tem que ficar assim, tipo um trabalho bem retinho. Eu vou fazer essa carreira todinha. Inclusive, aqui, vou dar a volta e fazer assim essa carreira em ponto alto. Nós vamos trabalhar três e no próximo, dois. Um e dois pontos altos. No próximo, três e no próximo, dois. Olha. Três pontos, dois pontos. Três pontos, dois pontos. Três pontos, dois pontos. Até o final da carreira. Chegando no final da carreira, nós trabalhamos três, dois, três. Aqui, eu vou fazer três. Um. Dois, três. E aqui, dois. Um, dois. Fecho na terceira correntinha, de baixo pra cima, com ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntinhas. Dentro do mesmo espaço, eu vou trabalhar o outro ponto, fazendo um ponto V. Laço a minha agulha. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu vou fazer outro ponto V. Dois pontos altos, separados por uma correntinha, dentro do mesmo espaço. Pulo dois pontos da base, no terceiro, eu faço novamente um ponto V. Ponto alto, correntinha, ponto alto, dentro do mesmo ponto da carreira anterior. Vou trabalhar assim, até o final dessa carreira. Ficando assim. Chego no final da carreira, fecho na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Aqui dentro, nós vamos fazer outro ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar no próximo ponto, eu vou fazer... Um ponto alto, duplo, dois pontos altos, duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo V. E vou repetir esse processo. Aqui, eu vou trabalhar oito pontos altos duplo. E aqui, eu faço um ponto baixo. Oito pontos altos duplos. E aqui, um ponto baixo. Vou trabalhar assim, gente, até o final da carreira, pra fazer a nossa última carreira de acabamento, tá? Em volta toda da cava. Todo em volta da cava, aqui. Toda essa parte, tá bom? Vou fazer desse lado. E vou fazer a mesma coisa, vou repetir todo o processo aqui na outra cava. Cheguei no final da carreira. Fica assim. Este último, nós vamos trabalhar aqui ponto baixo. Que vai ficar assim, essa parte aqui vai ficar embaixo do braço, tá? Então, eu vou trabalhar aqui. Ponto baixo. Ó. Ponto baixo. Ponto baixo. E aqui, eu vou fazer um baixíssimo. Faço mais uma correntinha. E nós vamos encerrar assim, ó. Essa parte aqui é embaixo do braço. Esconde todos os fios, tá? Olha. Fica assim. Vou abrir aqui. Gosto de mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha. Tá ficando assim. Agora, só falta a gente fazer uma, umas duas carreiras de ponto baixo aqui, só pra fazer um, um arrematezinho. Olha. Aqui nas laterais. Fica assim. Aqui, ó. No final. Agora, pra fazer essa parte aqui, eu vou recolocar o fio. Todos esses fios aqui, vamos esconder com uma agulha de acabamentos. Olha, você conta uma, uma, duas. Na terceira correntinha de baixo pra cima, nós vamos colocar o nosso fio. E vou trabalhar um ponto baixo. E agora, aqui, em cada espacinho deste aqui, em cada espacinho desse aqui, olha, nós vamos colocar, opa, só um acabamento de ponto baixo. Um, dois, ó. Aqui no meio, você vai fazer outro ponto baixo. Aqui, um, dois. E em cada espaço, em cada espaço, você vai colocar somente ponto baixo. No meu aqui, se eu colocar dois pontos baixos, já vai dar certo, tá? Vê aí no seu, olha. Vai ficar certinho aqui. Então, eu vou fazer aqui a carreira de ponto baixo. Vou subir, vou fechar aqui, fazendo carreira de ponto baixo, nessa parte toda, tá? Ó. Só pra gente tá dando um acabamento aqui nessa parte de cima, na parte da frente. Agora, neste caso aqui, você pode deixar assim, se você quiser. Ou então, aqui, você pode pôr um botãozinho, se você quiser. Um aqui, um aqui, se quiser. Senão, você deixa assim mesmo. Ou então, no caso, eu aqui vou fazer um cordãozinho. Vou fazer um cordãozinho aqui. E o mesmo tamanho que eu fizer aqui, desse lado, eu vou fazer desse lado aqui um cordãozinho, tá? Eu já vou fazer aqui algumas correntinhas, olha. Eu fiz 50 correntinhas. Que deu 21 centímetros. Agora, eu volto fazendo ponto baixo. Cada correntinha, eu faço um ponto baixo. Terminei. Olha como ficou. Ficou. Você pode usar assim. Você pode usar assim. Amarradinha. Aqui. Eu acho que fica melhor assim. Assim. Olha, gente. Deixa eu abrir aqui pra ver se dá pra mostrar o máximo que eu puder aqui pra vocês. Aqui. Aqui. Aqui a parte da cintura. Aqui já é, vem para o quadril, a saia. E aqui a saia. O acabamento. Olha, ficou muito legal. Olha. Eu gostei. Um beijo. Aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.